Salve, salve a todos e a todas inscritos e inscritas aqui no nosso canal. Muito prazer, meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e hoje a gente vem trazer uma novidade para vocês, já que nós estamos na beirolinha da prova, nós estamos fazendo esse contato com a prova do Enem, a gente vai trazer uma revisão diária para vocês. Lembrando, gente, não é chute, a gente não vai trabalhar com essa picaretagem de ficar chutando prova, não. Na verdade, isso aqui é apenas o que a gente acredita que seja relevante para você revisar aquele conteúdo que você já tem. E, portanto, todos os dias a gente vai trazer uma pílula, uma pequena dose aqui desses conteúdos para você revisar, como eu disse, o que você já tem, beleza? A ideia é, a gente trouxe para vocês hoje o conteúdo relativo a Israel e a Palestina. Vale lembrar de início aqui que Israel é um Estado membro, pleno, efetivo da ONU a partir de 1948, mais especificamente o mês de maio de 1948. Enquanto a Palestina, não. A Palestina, a partir do ano de 2012, se transformou em um Estado não membro observador da ONU e não um Estado membro da ONU. Tem que tomar bastante cuidado, pois a Palestina não pode ser considerada como um Estado membro efetivo, bem como o Brasil é, bem como Israel é, bem como a Rússia é, a China, Estados Unidos e assim sucessivamente, beleza? Então, primeira distinção feita, vamos pular para a parte da grande efeméride. Se em maio de 1948 Israel se transforma em um Estado independente, automaticamente a gente tem os 70 anos de constituição do Estado de Israel a partir da grande liderança do Davi Ben-Gurion. E por isso, um Estado judeu se desenvolvendo no Oriente Médio, uma região que a partir do século VII da Era Cristã foi dominada, foi tomada de assalto positivamente pela comunidade muçulmana, eles acabam sofrendo muita retaliação. A retaliação por parte da comunidade muçulmana veio a partir de ataques diretos, na própria guerra de independência do Estado de Israel em 1948, depois ainda tivemos outros confrontos como as proxy wars, as guerras por procuração no contexto da Guerra Fria, lá no ano de 1956 tivemos a guerra do Canal de Suez e os dois principais confrontos da história recente do Estado de Israel, que seria a Guerra dos Seis Dias do ano de 1967, que em seis dias Israel promoveu uma grande anexação territorial, foi uma guerra extremamente importante, o Mossad, que é o setor de inteligência do Estado de Israel, conseguiu interceptar uma mensagem que comprovava um ataque conjunto de vários países do mundo muçulmano contra esse Estado e, portanto, o Estado de Israel acabou promovendo um ataque preemptivo, um ataque preventivo. Antes de ser atacado, ele atacou os seus Estados vizinhos, que o atacariam e, consequentemente, em seis dias, anexou Colinas de Golã da Síria, anexou Jerusalém Oriental, isso é muito importante, a gente vai trazer para você uma pílula de atualidade sobre a situação de Jerusalém, porque esse ano tem atualidade muito importante sobre essa cidade, anexou também a Cisjordânia, tanto Jerusalém Oriental quanto a Cisjordânia estavam sob as posses da Jordânia, e anexou a Faixa de Gaza e a Península do Sinai, que eram duas posses do Estado do Egito. E, além disso, nós tivemos o desdobramento dessa guerra, como a Guerra do Yom Kippur, seis anos depois, uma guerra extremamente importante, que contou com uma ajuda fundamental, extremamente significativa por parte dos Estados Unidos, e, com isso, Israel conseguiu vencer essa guerra. Os Estados muçulmanos ao entorno do Estado de Israel tentaram invadir o Estado de Israel, como eles já gostavam de dizer também, lançaram os judeus ao mar Mediterrâneo, mas, com a ajuda norte-americana, o Estado de Israel conseguiu vencer mais uma guerra. Essas duas podem ser efetivamente consideradas como as grandes guerras do Estado de Israel, além, evidentemente, da guerra da independência desse Estado. Vale destacar aqui, vale frisar, não se esqueçam, em hipótese alguma, que a Guerra do Yom Kippur é uma guerra extremamente importante, porque, como um efeito colateral, gerou a primeira grande crise do petróleo. A OPEP acabou elevando os preços do barril do petróleo para tentar atacar diretamente e indiretamente os Estados Unidos, e, evidentemente, com isso, atacar também o Estado de Israel por um viés econômico. Então, continuando aqui, desses 70 anos do Estado de Israel, a gente chega a um ponto extremamente importante. O mês de maio de 2018, o mês de maio desse ano, foi interessantíssimo no aspecto geopolítico. Por quê? Por um lado, a população israelense comemorando os 70 anos de desenvolvimento do seu Estado, um Estado que foi fundamental para a comunidade judaica no mundo. Entretanto, já a população palestina não estava comemorando, pelo contrário, foram protestos extremamente assintosos, protestos muito fortes, a grande marcha do retorno dessa população, e, de acordo com os próprios palestinos, eles estavam passando pela Al-Nakba. Al-Nakba seria um termo para catástrofe. Então, a grande catástrofe que aconteceu na história do povo palestino teria sido o mês de maio de 1948. Por isso que, em todos os meses de maio, independente se é de uma data comemorativa, de uma efeméride, por exemplo, como a que nós temos esse ano, todos os meses de maio, essa galera aqui vai protestar muito forte. No mês de maio de 2018, esses protestos acabaram levando a números superiores a 60 mortes, mais de 2 mil pessoas feridas, e é nesse contexto que se encaixa também a morte daquele cadeirante que ficou muito icônica, rodou no mundo inteiro, essa imagem, tristíssima imagem de passagem, e aí é o eterno choque de narrativas por parte do Estado de Israel e por parte dos palestinos. Narrativa de um lado, dizendo que as mortes foram geradas porque vários daqueles integrantes que morreram eram terroristas e estavam se beneficiando de população civil para se proteger. Já por parte, a narrativa da Palestina seria de que essas mortes foram causadas por um abuso por parte do Estado de Israel e a comunidade internacional deveria fiscalizar melhor isso, uma vez que foi utilizada a força desproporcional. Então, colocada essa grande efeméride, colocada essa grande atualidade aí do ano, a gente dá o pontapé inicial para o nosso trabalho diário que nós vamos fazer aqui com vocês no YouTube, nas nossas redes sociais, e se você quiser aprofundar em relação a esses tópicos de geopolítica, é só acessar a nossa plataforma de videoaulas, que é o Terranegra.online, é só você digitar no navegador, terranegra.online. Nós temos uma plataforma completa de videoaulas e de preparação para o Enem. Além disso, mais um recadinho, nós vamos fazer uma live para o Enem, na sexta-feira, no dia 2 do 11, e no sábado, no dia 3 do 11, diretamente após o feriado de finados. Então, pré-prova, nós vamos estar junto de vocês, mandem as suas dúvidas, colaborem, participem, e um grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.